Hoje eu vou ensinar para vocês a tocar a música Vai Lá, Vai Lá, do fundo de quintal junto com ela a gente vai aprender o quadradinho de Fá e eu vou ensinar uma dica para vocês de como a gente consegue ir tocando mais rápido, cada vez mais rápido através de um playback. Vamos lá! O quadradinho de Fá, a gente vai utilizar os acordes de Fá Ré com sétimo Sol menor e Dó com sétimo Inicialmente a gente vai começar com aquela batida simples que eu ensinei em outro vídeo que eu vou colocar para vocês aí, o link Vai ser metade de uma batida em cada acorde, vai ficar assim Então esse é o quadradinho de Fá O quadradinho é formado pelo acorde de Fá, que é a função de tônica O Ré com sétimo, ele é a função de dominante individual do segundo grau, que é o Sol menor E o Dó com sétimo é a dominante do Fá É isso que é o quadradinho, se você pegar em qualquer tonalidade você faz a mesma coisa E agora eu vou ensinar para vocês, eu vou colocar o link de uma batucada de samba e eu vou colocar ela na velocidade de 0.75 no YouTube para começar a treinar E agora eu vou colocar ela na velocidade Então moçada, essa mesma batucada, se você já conseguiu pegar na velocidade de 0.75 Agora você pode colocar na velocidade normal, 1.0 Vai ficar assim E agora eu vou colocar na velocidade normal, 1.0 Agora, amigos, eu vou ensinar para vocês a colocar a música aí no quadradinho de Fá A música vai lá, vai lá no fundo de quintal Vou tocar um pouco mais lento A música é bem rapidinha, você pode acompanhá-la junto com o vídeo no YouTube Que ela está na mesma tonalidade O vídeo do grupo tocando Vamos lá, vai ficar assim Baila, 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 bail Vem cá, não tem que ser um corpo não dá Eu só me paro no jantar Tentar sua beleza manjar Pimenta não pode faltar Peijão sem tempero é ruim de agigar Pois é, estou esperando o Zé Que podia mudar o poder Busquei na Bahia, no Maché E tudo a caralho Vendo a preta no canulé Eu, 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 eu 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 Então é isso, amigos. Se vocês gostaram do vídeo aí, compartilhe com alguém que está começando a tocar com a vaquinha aí. Alguém que já toca esse conhecimento. Curte aí, dá um comentário. Se quiser, me segue nas mídias sociais aí que eu tenho. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários que, à medida do possível, eu vou ajudando vocês. Um abraço!